Quero ver todo mundo aqui, ó, batendo palmas, vindo com a gente Quem souber cantar, pode cantar junto com a gente, beleza? Quero ver a animação, hein? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me derro Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder E tenho medo de pensar e te perder Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me afasto e me afasto Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego em mim Eu entrego em mim Eu entrego em mim Eu me afasto em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego em mim Eu me afasto em mim Eu falo em mim Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar e jamais Trazer para a fantasia E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me permitindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego em mim Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Disse a verdade Que tem saudade Que ainda você tem salvo em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Eu sei que a verdade E vou... I vou...